A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau. 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 Can't post them in shorts, it won't do good. Eu me fico... Eu me fico... O mercado ganado a... A saraguro Não havia hierbas, eles acabaram vendendo Barato, ganado Ah! Rik Jonny, come on E a África Onde estás, dito, em California Sim Muito fogo aqui Muito fogo Tempo! Fuego! Posso nos casar. Não é certo. Um ano atrás, em Canadá mesmo, todo o tempo, Fuego, 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 Fuego. É um palo que se chama Spruce. É um gusano de palos. Milhões de palos. Quatro anos depois. Fuego! 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 Tempo! Tempo! Tres meses! Fuego, Fuego! Fuego, Fuego! Fuego, Fuego! Outro ano. Fuego, Fuego, Fuego! Fuego! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.